O que é a morte de pelo menos 50 pessoas, como você vê agora na nossa grande reportagem. Olhar assustador, frieza para matar, como funciona a mente de um assassino de aluguel. Não sou só um psicopata, sou um psicopata extremamente funcional. Sem afobação, pode estar o pau quebrando. Você vai fazer tudo com calma. Vou te mostrar do que ela é capaz, e você vai ver que é veloz demais, você... É BAMFLAVE! Não dá cara não para não destacar o veloz. BAMFLAVE! 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 Narcisistas acreditam que merecem mais do que os outros e que têm o direito a um tratamento especial. Quando sofrem uma pancada no ego, quando são criticados ou humilhados, ficam muito defensivos, zangados e propensos a atacar e agir de maneira agressiva contra o outro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu gostaria de cortar umas cabeças para a rua de vagabundo. Eu acho que tem muito vagabundo criando grandes problemas para as pessoas de Banker. Então esses caras que cometem esse tipo de crime, eu me vejo como um justiceiro, sabe? Pegar esses caras e exterminar essa raça de diabos.